Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Cantinho da Culinária Fácil e no vídeo de hoje, galera, eu venho trazendo um pão de ló, nunca gravei um pão de ló aqui no canal mas eu vou começar com um pão de ló de chocolate que pode servir para vários tipos de receita vários tipos de bolo, de aniversário, casamento, você comer puro, enfim, gente lembrando que os ingredientes estão aqui no box de informação tem a hashtag, hashtag Cantinho da Culinária Fácil que você pode usar, marcando a sua foto, usando essa hashtag para eu conhecer você e as suas receitas também, nesse card aqui, esse primeiro da culinária onde estão todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal para você poder ficar esperto a tudo que eu já coloquei e deixa eu ver o que mais, você pode enviar sua receitinha para o e-mail que está aqui embaixo eu vou ficar muito feliz em reproduzir todas elas então, vamos à receitinha, vamos lá? bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer é bater oito claras, tá? vamos colocar aqui, bater em velocidade máxima até formar clara em neve pode ser qualquer batedeira, hein? muita gente me pergunta, então vamos lá mágica? pronto, galera, olha aqui, ó clara em neve, tá? mas aí aqui nós vamos continuar batendo ainda que eu vou acrescentar as gemas e o açúcar aos poucos lembrando que sempre que você começar um preparo já acende o seu fogo, tá? eu já acendi lá o meu forno uma temperatura de 180 a 200 graus já está pré-aquecendo enquanto eu preparo então agora aos poucos eu vou colocando as gemas e o açúcar ok? então vamos lá? daí com o açúcar você pode colocar assim, ó coloca um pouco mistura devagar pronto, agora vamos colocar o restante aí agora, ó, mistura mais um pouco e aumenta a velocidade mais um pouquinho pra ficar bem fofinha essa massa um, dois, três e fui pronto já batemos a nossa massa olha só que linda ela está bem fofinha agora o que nós vamos fazer? nós vamos misturar os outros ingredientes acrescentar e misturar com o fuê gente, se você não tiver eu recomendo que compre é super barato e ajuda a manter a massa airada, fofinha lá com as bolhas então vamos lá então aqui nós vamos colocar a nossa água de uma vez água fria mesmo, tá gente? e o nosso óleo lembrando que os ingredientes, a medida certinho dos ingredientes estão aqui no box de informação aí você vem sempre de baixo, ó, pra cima delicadamente e vamos agregando os nossos ingredientes, ó a gente tem que manter essa massa super fofinha então pronto, ó então nós já misturamos aqui a água com óleo eu vou reservar aqui nós temos a farinha de trigo ó temos a farinha de trigo junto com o achocolatado ou o chocolate em pó e nós vamos colocar também aqui uma colher de sopa de fermento em pó pronto, ó uma colher de sopa de fermento em pó e nós vamos misturar aqui e vamos peneirar dentro da massa ó, mistura ó, agora aqui aos poucos nós vamos peneirando e colocando aqui, ok? colocou aí você vem, ó delicadamente a massa no final ela vai ceder um pouco sempre de baixo pra cima pra poder misturar bem os ingredientes, ok? você pode até colocar a mão na massa assim, ó pronta e agora nós vamos misturar e vamos agregar ó, tá no limite só que aqui da bacia ela vai baixar um pouquinho conforme a gente vai misturando só que tem um limite também, viu gente? a gente não pode baixar muito porque a gente não pode perder essa... as bolhas de ar formadas ali na hora de bater a clara em neve que o pão de ló na verdade ele é bem fofinho, né? ó, vamos agregar toma cuidado pra não mexer muito pra não perder muito a estrutura da sua massa do pão de ló, hein? olha só, gente vamos pra ver bem? ó você viu que ela tava bem na tampa aqui, né? ó, na boca da nossa bandeja você deu o quê? um dedinho eu não quero que ceda muito mas vamos misturar bem, ó é uma massa super leve muito bonita ó tá vendo, ó? você puxa lá de baixo você não vê mais farinha aqui, ó seca tá tudo misturadinho, ó só mais um pouquinho pra me certificar e garantir o nosso preparo pronto, ó eu fiquei o quê? um minutinho um minuto e meio aqui, ó misturando delicadamente ó, pronto então baixou, ó dois dedinhos é o meu limite não vou mexer mais e já vamos colocar na forma deixa eu só limpar aqui minha baguncinha prontinho olha, nós estamos usando aqui uma forma redonda de profundidade, né? ela tem 6 centímetros e de diâmetro 28 tá? eu tô ó, não untei a forma pode ser essa aqui aquela antiaderente mas, ó pode ser qualquer forma tá? não tô untando só vou usar o papel manteiga cortei aqui bonitinho não untei por que que eu não untei? porque assim eu aprendi, gente que quando você coloca você quer manter a estrutura da sua massa então você não unta porque ele vai assar ele vai crescer quando ele esfriar ele vai manter aquela estrutura quando você unta o que que vai acontecer depois? a massa meio que murcha um pouco então nós não vamos fazer isso aí depois que esfriar bem a gente vai passar a faca que eu vou mostrar pra vocês pra poder separar daí embaixo, ó não coloquei manteiga não coloquei nada como tá com papel ele vai soltar assim espero vamos lá pronto olha só que bonito agora nós vamos levar ao forno que já está pré-aquecido desde o começo do preparo da receita então nós vamos deixar assando, gente aproximadamente 40 minutos mas sempre eu falo que quando der 30 minutos que cada forno é muito, né particular então com 30 minutos você já fica esperto eu vou assar na grelha do meio de 180 a 200 graus eu vou controlando e no final eu vou espetar o palito no meio pra ver se tá pronto ok? vamos lá levar pronto depois de bem frio ó tá bem frio a sua massa ó bem friozinho bem legal então agora nós vamos ó como eu disse passar a faquinha aqui ó pra gente poder soltar a nossa massa e rezar pra desenformar aqui ó bem bonitinho tá gente ó ó vou mostrar pra vocês ó eu não vou comer esse bolo porque eu vou usar pra fazer uma receita tá gente tanto é que eu vou fazer mais uma massa pra um próximo vídeo então o vídeo de hoje na verdade era mostrando fazer esse nosso pão de ló de chocolate super fácil prontinho agora nós vamos desenformar em cima de um plástico e depois eu volto a virar novamente tá pronto ó coloquei esse plástico aqui ó tá vendo aí o que acontece eu venho com uma bandeja vamos lá ok saiu opa saiu aí não tem importância viu gente se sair um pouquinho assim ó sem problema nenhum aí agora nós vamos tirar então nosso papel manteiga com muito cuidado ó como que solta ó que bonitinho tá vendo aqui ó ó pronto daí se limpa ó não tem importância porque isso aqui a gente vai depois cortar um pouquinho mas olha só que bonito quer ver ó deixa eu arrumar aqui daí eu mostro pra vocês arrumar minha bagunça olha só depois de limpinho então o que nós vamos fazer eu vou fazer mais uma massa dessa daqui ir pra um próximo vídeo tá então é um bolo que vai ser feito pro dia das mães um naked cake gente então olha só que bonito olha tá vendo só olha que lindo gente eu vou usar essa bandeja mesmo florida né pra combinar bem com os dias das mães e também pra qualquer ocasião claro mas olha só que bolo bonito e super ó fofinho ó eu não vou abrir agora porque nós vamos usar como eu disse pro próximo vídeo prontinho olha aqui que lindo que ficou então como eu disse eu vou fazer mais um pra poder fazer aquele bolo lindo maravilhoso pro dia das mães então não perca o próximo vídeo que é a sequência desse daqui que daí vocês vão acompanhar como ficou dentro dessa massa olha só hum e o cheirinho de bolo lembrando que os ingredientes estão aqui e se você gostou desse vídeo não esquece de curtir compartilhar com seus amigos tá ajudando bastante o canal a crescer e a divulgar também né no seu like e também se inscreva ativando o sininho gente muito obrigado e nunca se esqueça você é capaz você tem valor um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser olha que lindo